O primeiro ano do governo Dilma nem terminou e já assistimos. Ministra da Cultura, Ana de Holanda, usando dinheiro público para pagar diárias de fins de semana no Rio de Janeiro. Devolveu dinheiro e ficou tudo por isso mesmo. Dilma ainda confia nela. Palocci, que aumentou seu patrimônio em 20 vezes em 4 anos, caiu no governo Dilma, caiu pela segunda vez, a primeira no governo Lula. E mesmo assim, Lula, Dilma e os petistas acham que é um homem honesto. Depois disso, Luiz Sérgio, que era ministro das relações institucionais, que fazia articulação política no Congresso, na verdade era apenas o garçom de Palocci, que não tinha habilidade nenhuma, é enviado para o Ministério da Pesca. Assunto que ele não entende. E quem era da pesca, que é a Idelis Salvat, que também não entende nada, vai para o Ministério das Relações Institucionais. Idelis Salvat é uma espécie de cão de guarda do PT. Tudo no PT está certo para ela. Foi a mesma Idelis Salvat que ajudou a divulgar os documentos do Docedos Aloprados, encomendado por Aloísio Mercadante, atual ministro da Ciência e Tecnologia, que a Veja provou que foi ele mesmo quem encomendou esse dossiê. A mesma revista Veja revelou um esquema de corrupção no Ministério dos Transportes. Resultado, ministro Alfredo Nascimento é o segundo a despencar. O detalhe é que ele era do governo Lula desde 2007 e, por causa do Lula, continuou no governo Dilma. E quando ele simplesmente foi denunciado, o Lula vem de forma hipócrita dizendo que tem que ser investigado. Sendo que o Lula já sabia muito bem o que ele fazia nesse ministério desde o seu governo. Alfredo Nascimento é do PR, o mesmo partido do Tiririca, o mesmo partido do corrupto Valdemar Costa Neto. O PT deve se orgulhar de tê-los como aliados. Também houve denúncias contra o Ministério das Cidades, ministro Mário Negromonte, convidado por Dilma. Esse ministro é do PP, partido de Paulo Maluf. E eles acham que é confiável. Vale lembrar que Mário Negromonte, enquanto deputado federal, ajudou a aumentar o salário dos deputados. Também aliado do PT. Tudo que tem de pior é aliado do PT. Como se não bastasse depois o Ministério da Agricultura. Novas denúncias. Jucazinho, que era irmão de Romero Juca, outro corrupto, que trabalhava como diretor da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, diz que lá na Conab só tem bandido. E também acusa o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, de estar envolvido com essas irregularidades. Mesmo assim, Dilma Rousseff o mantém no cargo. Wagner Rossi é do PMDB, partido de José Sarney, o maior bandido do Brasil. Obviamente aliado do PT, Dilma, etc. E aí, mais recentemente, denúncias no Ministério do Turismo. Ministro Pedro Novaes. Que é o mesmo que usou verba da Câmara dos Deputados para pagar um motel. E mesmo assim, Dilma achou que ele era um ótimo, ou daria um ótimo ministro. A Polícia Federal apurou que essa gangue do turismo desviou no mínimo 4 milhões de reais ou mais. Um projeto no Amapá de interesse de José Sarney, é claro. Uma mão lava a outra. Não é à toa que Pedro Novaes é do PMDB, o mesmo partido. E também não é à toa que Pedro Novaes, enquanto estava na Câmara, ajudou a aumentar o salário dos deputados. O terceiro ministro a cair é o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. Simplesmente disse que a atual ministra-chefe da Casa Civil, Glaze Hoffman, não conhece Brasília. Que Delis Salvat, atual ministra das Relações Institucionais, é fraquinha. E que tem muita atrapalhada nesse governo. Depois de tudo isso, Dilma Rousseff, que não é nada confiável. Vocês lembram do episódio da Erenice, que ninguém fala mais. Agora quer que a Polícia Federal a avise antes de fazer as operações. É claro. Assim ela pode avisar todos os corruptos de seu governo. Muita gente fala que a Dilma está fazendo faxina. Isso não é mais do que a obrigação dela. Ela só faz isso por causa das denúncias. Se ninguém denunciasse, se a imprensa não denunciasse, ela não faria nada. Exatamente como o Lula nos seus oito anos. Tentando segurar o máximo e criticando sempre a imprensa. É por isso que eles odeiam a Veja. A Veja é capaz de fazer mais, em termos de fiscalização do governo, de longe, do que o próprio governo. E o Lula, que também é outro grande corrupto, simplesmente diz para a Dilma pegar leve. Não fazer uma faxina muito eficiente. Não irritar sua base aliada corrupta. E pior ainda, Lula declarou que esses presos, na operação da Polícia Federal, não podem ser tratados como bandidos comuns. É claro, para Lula, são bandidos 2.0, ou mega power bandidos. Bandidos do nível dele, que jamais são presos. Acima dos cidadãos comuns. Já os presos políticos lá em Cuba, que Lula ignorou, ele compara a bandidos comuns, sendo que não cometeram crime algum. Por isso que o governo e seus aliados no Congresso tentam barrar todo tipo de CPI. E a Marta Suplicy, senadora, ainda tem a coragem de falar que seu ex-chefe de gabinete, que foi preso na operação da Polícia Federal, tem uma conduta exemplar. Tem até um articulista do blog do José Dirceu, que tem uma ONG que recebeu mais de 10 milhões de reais cultura relacional. Se você for bem relacionado, você se dá bem nesse governo. E para você, leitor do PT, que acredita que Dilma Rousseff é honesta, você não passa de um grande ingênuo. É uma faxina para otário ver. Os mesmos otários que me escreveram ano passado, defendendo o PT, que agora eu vou homenagear nesse vídeo. Com vocês, alguns dos 55 milhões de idiotas que ajudaram a eleger esse governo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Todo mundo muito tranquilo nesse país. Nós vamos ter de continuar trabalhando, criando riqueza.